Primeira coisa, vocês tem que saber o seguinte, quando montar, vocês tem que garantir a montar, certo? Então é um absurdo o cara quando... Deve uma hora pra montar, quando monta o cara sai em 10 segundos, é um absurdo. Então, a primeira coisa que vocês tem que fazer aqui é dar pressão pro teu joelho aqui, aproximar da axila dele, e dar pressão pro joelho aqui, na costela dele, como se estivesse montando a cavalo. Tá aqui, certo? Tá preso. Agora, em vez de você entrar com os quatro dedos, você vai entrar com o polegar primeiro. Com o polegar, e vai socar o chão aqui, certo? Depois que você fizer isso, você vai dar uma pressão no queixo dele aqui, no seu cotovelo, vai apoiar a cabeça no chão. Aí o cotovelo vai lá no pescoço dele. O cara, às vezes, bate aqui mesmo, se der uma pressão boa, ele bate aqui, ó, já bateu. Certo? Mas a tendência do cara é resistir, certo? Aí você vai esfregando o cotovelo, vai fazendo a barba dele aqui, ó. Bateu, bateu, bateu. Aí eu alcancei agora, ó, aqui ele bate. Se ele for muito resistente, leva a subir pra cima, ele bate no meio do caminho. Ó, pronto. Certo? Muito bem, eita aí. Agora eu vou mostrar a vocês aqui a variação da vontade. Certo? O que vai acontecer aqui? Eu agora vou entrar com os quatro dedos. Três, quatro dedos aqui, certo? Quero fazer outra posição. Aí eu senti que ele tá dando mole aqui. Sentiu o pé dele aqui na sola do meu pé. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho um gancho aqui discretamente. Certo? Estico a minha perna, apontando o meu dedão pra cima, ó. Falei, me tirar a perna daqui agora vai ser difícil. Certo? Então o que eu faço aqui? Entro com o meu polegar, na bola dele. Vou puxar ele pra mim. Ó. Certo? O que mais nós temos aqui? Se quando eu tiver aqui, ele for pra aliviar a pressão, ó, e não tiver dando mole pro pé, o pé tiver, não dá pra colocar o gancho, aí eu vou pro ataque duplo. Então o que eu faço aqui? Seguro o cotovelo dele, eu boto essa perna, crio espaço. E puxo aqui pra mim, ó. E aproximo o meu joelho na cabeça dele aqui, ó. Certo? Pra me dar base. Aí eu passo a minha mão por baixo, mudo a pegada da gola pra outra mão, faca da mão atrás, pescoço dele aqui, ó. Solta a gola. Bateu. Se o cara for muito resistente aqui, certo? O que você pode fazer aqui? Segurar na sua própria gola, tá? Aí a mão que tá na gola dele, vai pro queixo dele aqui. E ao mesmo tempo eu vou colocar, apoiar o meu cotovelo no meu joelho. Aqui ele não se mexe mais, se mexe. Ó, fica difícil. O que eu faço aqui? Eu vou projetar o meu corpo à frente, vou passar a terra e vou... E não pode levar. Pós dar. Eu vou organizar. Eu voulausar. Obrigado.